Parece que as mulheres estão dominando o mundo. O que seria do futuro do mundo das artes sem as mulheres? Elas, aos poucos, deixam de ser apenas divas inspiradoras para se tornarem protagonistas. As mulheres não estão só arrasando no tapete vermelho. Também têm levado os prêmios para casa. Mary Streep é a rainha do cinema americano. Com mais de 30 filmes, a atriz é recordista em indicações ao Oscar. Foi indicada 17 vezes e levou a estatueta para casa 3 vezes. Catherine Bigelow foi a primeira mulher a receber o Oscar de melhor direção pelo filme Guerra ao Terror. A cantora Adele, no Grammy de 2012, ganhou todas as categorias em que foi indicada, incluindo a super concorridas categorias de melhor canção e melhor álbum. Homenagem do programa Artefato a todas as mulheres. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto